Põe de dois Aperta Start, Jassau Ui, ui, ui Uou, já apertei, cara Saímos de Goiânia e já estamos em Balneário Camboriú Agora falta pouco, hein? Florianópolis, Florianópolis E o portal do Multiverso abriu Foi apenas um sonho, acordei mijado e seguimos viagem Paramos para dormir nesse posto Aqui em Balneário Camboriú E olha que interessante Chega com o carro aqui cheio de areia Coloca uma moeda de R$1 e aspira todo o seu carro Na verdade são R$3, tem que colocar R$3 para você aspirar seu carro É da hora essa maquininha, hein? Novidade A galera gosta de novidade Então vamos embora Porque o nosso carro vai embora com areia mesmo R$3 dá para comprar uma sardinha e fazer uns rangão aí Porque aqui nós trabalhamos em cima da economia Já saiu lá limpar a boca dela, escovou o dente Já vou poder dar um beijinho nela Bobinhas O Florianópolis está chegando, mas parece que nunca chega O lugarzinho longe O tanque lá está no meio Já vai quase 3 mil quilômetros Saindo de Balneário Camboriú Gente de marmos Eu estava me sentindo meio ofendido lá Andando no meu não Só tem carro feio Aí o meu não estava destacando demais Eu falei, vou embora daqui A gente foi embora de lá Ontem estava só uma chuva lá, nublado Tem um nenêzão aqui no Porto Belo Vamos empurrar esse nenêzão Meu Deus, eu acho perigoso Eu vou pular Olha, você acha que é bonita? Na beirada da praia Achamos esse balangão grandinho aqui Porto Belo é belo mesmo, viu? Aqui dá para o cara juntar concha e fazer sua arte, hein? Ganhar uma grana, fazer uns cordãozão Móis estilo Lançar aquele pigente maroto Praiano, tal Hang Lose A galera compra, hein? E aí? Olha a cara de quem não banhou ontem Eu tomei banho sim Você tomou banho aonde? Banho sim Aonde você tomou banho? Na ducha da praia dos namorados E o pior Ela usou a ducha para apagar o mijão Esvaziou a cumbuca Veja só Parece que você está cansado Está querendo arregar Nadou, nadou e quer morrer na praia Falta só mais um pouquinho para subir E aí, Gessauro Enchendo o celular Disfarçando Mas ela está descansando Arregou E está lá Com a cara de De fresca Bora? E aí, Gessauro O que você acha da trilha? Gostou não? Da trilha? Os roots estão desbravando o litoral de Santa Catarina Quando o dedão roots junta com o outro dedão roots Em um lugar muito alto A beira-mar O poder vai acontecer A magia acontece De um lado o mar é calmo De outro é agitado Tem para todos os gostos, hein? Esse é um lugar bacana A moça lá na hora da entrada Falou que a trilha era moderada E ela está achando que é muito Very hard Depois de ter subido a trilha Passado por todo o desafio Para nós ver essa paisagem Mas o bom mesmo é mergulhar no mar Não adianta nada subir Que porra de mirante Vamos descer Comando o meu pão com mortandela aqui Chaves, é você? No fundo dele tem uma paisagem Viva o pão com mortandela Salvando o rolê desde sempre Bora, pessoal Acelera, acelera Acelera, anda, anda Para quem está com vontade de cagar Anda rápido, viu? Achou um banheiro Container, galera Olha que da hora Está fazendo suas necessidades ali Bombinhas é fera, hein? Cheio das paradas massa Banho masculino aqui e tal Tem uma duchinha aqui Praia da Bombinhas Lotado demais Tem gente de todo lado Que você anda topando os outros Top, top, top Esse lugarzinho desagradável Para estacionar aqui foi um luto E é tudo caro aqui Praia até que é bonita Aí é um tanto de gente É, vamos procurar uma praia melhor Essa aqui está com nada Bombinhas Já sabe, partiu Dá um mergulho Enquanto isso, eu estou aqui Vigiando nosso material Aqui está meu notebook Celular, carteira Tudo de valioso está aqui Nós não deixamos dentro de um, não Gente, nós entramos aqui em Bombinhas E não sabíamos que pagava uma taxa Agora a gente está aqui Tentando ver o que fazemos É, do dinheiro da mortandela Vamos lá ver o que vai acontecer agora Documento do carro Gente, deu tudo certo A gente tinha o C6 Bank aqui Ah, é, o Aveloy Chegamos aqui em Floripa Passamos ali no mercado Achei esse sucão aqui por R$7,00 Parece um suco gostoso Toda vez que eu tomo esse suco aqui Eles estão os gostos de fruta A laranja é podre Esse aqui não Esse aqui é graduado Esse suco A areia daqui tanto que é fina Mais fina que é açúcar refinado Gessauro está ali Sobe Zoyano Céuzão Hoje o sol saiu Florianópolis é massa Tirando o trânsito Para entrar aqui eu fiquei doidinho Igual barata tonta no trânsito Mas com o poder de Jha E a Gessauro no GPS Ficou tudo mais doido ainda Aí Eu fiquei nervoso Mas nós chegou, hein Agora nós estamos aqui relaxando Entendeu? A vibe é essa Pra você saber a hora De relaxar Mas eu pedi desculpa O importante é pedir desculpa Até tá no certo, hein Pro zona aí de plantão, hein Até que tá no certo Tem que dar desculpa Mas eu tava errado É por isso que eu dei desculpa Aqui é o campo de tubarão de sunga Aqui é o campo mais rotezeiro de Florianópolis Depois mente quem não quer tomar banho Não, eu vou Lavamos a roupa ali Do jeito que a gente estende a roupa aqui Resolvemos ficar num camping aqui Que chama sunga de tubarão Tá sendo um camping mais barato Preço justo E bem rotezeiro Vou mostrar pra vocês aqui Tanto que o bagulho é doido Você vem aqui, ó Aqui é um campo de hip Ganhado alto hipster Que galera que vende arte e tal E aqui você sobe aqui Do nada Praia da Armação Toda nossa Esse aqui não tem preço O cara aqui, ó Parece que ele é uruguai Não sei, o dono do campo Cobre apenas 20 conto Pra ficar aqui Eu acho um preço bem justo Mas esse aqui é bem rotezeiro Pra quem não tá procurando bucho Tá procurando conforto e tal Aqui não é um bom lugar não Agora você tá Quer ir no campo pra interagir com a galera Ficar de boa Conhecer o uruguai ali O filho do ventania tá aqui A luz Do fim do tônio Isso é qualidade de vida Tô falando é disso A brisa, sente a brisa Sente a maresia Maresia Uh 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 Tem que fazer mais café aí Pra fazer essa pescada ali Tem que fazer mais pescado Comer Tem que fazer mais café aí Eita, olha o que eu vou fazer. Vixe. Carabino, olha o que eu vou. E essa hora tá aqui. E esse é o Campo Roots. Que você pega a sua madeira e faz seu hang aqui nesse fogãozão. Ó, fera. Galera, olha aqui as panelas aqui, as latinhas. Tudo aproveitado. E aqui tem o Granfinale. O Ed, esse monstro. Com a cabeça de tartaruga, corpo de pássaro. Feita pelo brother ali, o Cronos. Casa Container. É o canal, hein? Hoje. O que compensa mais é você comprar um container velho aí, dar uma reformada, dar uma pincelada nele. E lançar seu colchão lá dentro e puxar o ronco. Não é não, Gia Soca? É, a gente tá esperando o Eliezer montar os containers aqui, o Florianópolis pra gente mudar pra cá. Vai ter meu vizinho desse. O lance agora é você comprar o seu container, construir sua casa e correr pro abraço, sem pagar aluguel. Hoje tem aplicativo pra tudo, hein galera. Tem aplicativo pra cagar, agora tem aplicativo pra banhar. Tá faltando, tá faltando aplicativo agora pra quê? Durante a viagem, baixou até uns aplicativos aí, mas ó, fraco demais. Não tem muita informação, os lugares bacana pra dormir e tal. A gente lança um aplicativo aí, tem rootzeira mesmo. Falava a realidade. Os caras falam lugar bom pra dormir e tal, não sei o que, tudo paga. Aí não rola aí, a gente tá querendo um lugar gratuito, é de graça, é rootzeira. E esse camping que a gente achou, a gente é massa pra caramba, hein. Então é uma parada legal, vamos prosseguir. Tamo aqui na armação. Galera, aqui tem uns quartos pra guardar volume, bike, traje aí pra usar no mar e tal. Parada que é sinistro, igual lá nos Estados Unidos que eles tem uns depósitos. Praia do Matadeiro. Olha, nós vai lá, hein, dá uns mergulhos. Essa pedra aqui, ó, dá pra dar uns pulos ali e tal. Que salva a vida, tá ali do lado, então, não vai mexer com isso hoje não. Para continuarmos em busca das esferas do dragão, levante sua mão com um like poderoso rootze. Não perdeu o próximo capítulo de Viagem do Recruta. E aí E aí E aí E aí E aí